Já me sufoquei bem, adeus ao controle Olá a todos, esse é mais um NBTV Exclusiva e hoje temos a felicidade de estar aqui com a banda Scalene Pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por aceitar o convite para essa conversa Bem, antes de tudo eu queria trocar um papo com vocês sobre o passado que é importante e queria saber porque vocês começaram como amigos antes de tudo e agora não somos amigos mais só colega de trabalho Bem, e como é que foi esse processo? Teve algum momento em que vocês decidiram agora a coisa chegou em um outro nível e vamos levar para um outro lugar? Foi aos poucos no começo o Lucão trabalhava, tinha uns outros trabalhos o Macaco também, eu e o Gustavo, a gente estava saindo do o Gustavo estava saindo do ensino médio e eu estava pulando de faculdade então o Scalene surgiu como um hobby mas que a galera estava gostando muito desde o início e foi dando um sentido para as nossas vidas e aí foi proporcional ao tanto que a gente foi ficando bom também foi um processo da gente se levar a sério também porque no começo a gente não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo A gente começou tocando assim, lógico, em festa de amigo em casa de brother muito moleque, com 18 anos Gustavo tinha 16 anos e aí era totalmente despretencioso só que aí a gente teve as oportunidades de tocar em shows de verdade aqui em Brasília e a gente tocava e a galera curtia muito essa coisa a gente falou, pô legal, isso pode virar uma coisa legal para a gente também e aí era sempre uma troca a gente fazia uma coisa um pouco mais ambiciosa um pouquinho mais ambiciosa e aí a galera curtia muito então vamos nessa uma coisa puxando a outra até que quando a gente viu, estava viajando o país e fazendo um monte de coisa Que legal E como é que foi o processo de construção do som de vocês? Vocês já tinham no começo um lugar que vocês queriam chegar ou foi realmente uma construção? Assim, geralmente quando você está começando assim e realmente é tipo a primeira banda de todo mundo no sentido de querer ser mais profissional as referências são geralmente já começam nas mais simples assim né eram referências de umas bandas pop punk e aí o metalcore na época estava muito forte e influenciou em Brasília só tinha banda de metalcore ali de 2008 a gente conheceu em 2009, mas de 2007, 2008 a 2012 era só banda de metalcore Hardcore sempre foi forte em Brasília então tinha essas influências assim só que a gente sempre foi explorando cada vez mais e trazendo de outros lugares e aí na preparação para a gravação do cromático foi quando a gente realmente definitivamente começou a abrir mais o leque porque a gente começou a precisar de referências para mixagem referências mais finas assim no sentido não é nem só mais finas, mas mais variadas a gente precisava de uma referência às vezes para um tipo de arranjo de um verso e aí a gente precisava ouvir uma banda nova inteira para entender como é que seria então isso foi aos poucos abrindo o leque assim né realmente é um processo e aí assim, no real surreal que eu acho que a gente realmente começou a conciliar as influências que a gente tinha desde a adolescência com coisas novas que a gente estava explorando já como músicos assim né A gente pegava um elemento que a gente curtia muito sei lá, algum riff específico, um tipo de riff específico aí pô, esse riff é mó legal né mas vamos dar uma quebrada nele, mudar, fazer com outro som para não ficar igual todas as outras 10 mil bandas que já fizeram riff assim e assim a gente foi construindo até que foi ficando com a nossa cara mesmo né nos trabalhos seguintes A gente gosta de explorar né e um dos nossos objetivos geralmente é justamente fazer ter uma concisão em tudo que a gente quer fazer porque por nós a gente fazia de eletrônico a... só que ele também fica um pouco bagunçado né então assim, um dos nossos objetivos sempre é explorar o máximo mais conciso então manter uma coisa que seja escalena independente da direção que vocês possam seguir e atualmente, o que são algumas referências mais fortes ou o que que encantam nisso? A gente começou a ouvir... esse movimento do samba sujo assim que começou a surgir um tempo atrás influenciou bastante a gente porque ele é muito roqueiro muito mais roqueiro do que tipo muita banda de... que se julga roqueira por aí tipo o Meta-Metal, o CD de Elza Soares, o Bayern System que enfim, não é exatamente mas é teve vários discos dessa... o CD novo do Kiko Dinucci também que é punkzera total e com elementos de música brasileira então, pro álbum novo desse ano além das influências que a gente sempre teve essas foram as novas mais marcantes assim e elementos eletrônicos também né Também, é a gente descobriu um cara e... infectou todo mundo com um som que é o The Angelus né Ah é... o The Angelus tem um CD... Ele é bem eletrônico mas ele é orgânico É, exato Instrumentos orgânicos tocados pra ficar parecendo eletrônico assim isso é muito doido, é muito bom e é mais o hip hop mais o... e do eletrônico a gente vem ouvindo há um tempo já trip hop assim tipo Massive Attack e... e a gente sempre gostou muito de música eletrônica eu acho que eu era o que mais gostava de música eletrônica assim mas aí a gente tá começando a agregar um pouco mas é tipo pinceladas né não é tipo... a gente não vai começar a tocar em raves mas... é... mas é isso, influências Voltando um pouquinho no começo assim novamente que você citou da época que vocês começaram em Brasília e como é que vocês veem a diferença entre a época de que vocês começaram o cenário naquela época atualmente em Brasília? acho que naquela época tinha mais bandas sim, mais lugar pra tocar mais lugar pra tocar só que tipo era muito menos profissionalizado e eu acho que do ano passado pra cá com Alarmes... o Dona Sislaine é da nossa... da nossa época não, né? tipo... parece que... mas a gente começou... mas tipo de 2009, né? na mesma época e aí com Alarmes, Midnight Midnight, Ulysses de Lili, Ameno... o que mais? eu sou muito ruim pra lembrar... Lupo... e... tá muito mais profissionalizado no... no sentido de... das bandas como produto, assim... as bandas estão com material muito bom, clipes... com uma noção de mercado muito boa quando a gente começou tinha uma galera muito boa também, né? tipo... A Day Perfecto, Helena, Lost in Hate só que... a galera era tipo... largadona, assim, sacou? tipo... ia tocar nos eventos que tinha ninguém tinha pretensões e... ou nem sabia como... se colocar na posição de começar a ganhar dinheiro produzir um material de qualidade mas... de forma não consistente, né? e... mas essa galera foi essencial pra mostrar pra gente pra essas bandas que a gente citou os primeiros passos, né? e... hoje em dia... é... pensando... mais alto a qualidade é bem melhor e tem bem mais condições de... realmente ir pra frente, assim é... essas... nessa época... na época que a gente começou essas bandas que o Tomás falou eles já tinham CDs eles tinham camisetas as bandas já tinham, né? um merchandising, camiseta e tal e era bem legal, assim tipo... era meio que... na nossa cabeça era muito profissional, né? tipo... a galera... pô... não é que tem CD gravado, que massa só que... eles faziam isso e não faziam mais nada não tinha clipe não conseguiam colocar isso circulando na internet pra galera ouvir e tal e aí... as bandas que começaram meio que ao mesmo tempo que a gente ninguém tinha nada, assim era tipo... eles iam tocar não tinha um EP não tinha uma música gravada, né? era uma galera bem assim era assim... pô... vamos tocar... e a gente foi a primeira banda dessa galera que foi... não... vamos gravar um EP agora vamos gravar um disco agora vamos fazer... é... vamos fazer show fora vamos tipo, né? e as limitações são as mesmas, assim... o mundo já é bem diferente do que era sete anos atrás, mas... as limitações são sempre as mesmas e a geração de agora da nossa em diante sabe... sabe bem mais como superar essas limitações do que... as... as de antes e numa questão no cenário nacional, assim... porque vocês... antes de chegarem no patamar que vocês estão vocês rodaram muito no meio alternativo de festivais e atualmente como vocês enxergam o cenário nacional da música? a gente ainda roda na verdade a gente ainda tá nessa aí felizão exatamente o momento da música brasileira é muito legal tem muita coisa boa rolando e o mercado tá profissionalizado tem uma imprensa boa divulgando tudo que... alinhada, né? com os acontecimentos entendendo o que tá acontecendo tem desde festivais de músicas a conferências de música a galera se movimentando esse negócio do artista empreendedor tá mais consolidado e claro na cabeça dos artistas de como... como deve ser feito, assim... e quando eu digo como deve ser feito não tem certo e errado, né? tipo, cada um desenvolve o seu mas... o que que realmente ajuda e... e... vale a pena fazer nesse sentido então é... é bem... tá todo mundo bem otimista, assim... há uns dois anos já desse momento e... e... e a galera falando do nacional tipo, os calendos percombo pra forma alasca medula e aí... o Francisco Calombri uma galera se destacando ajuda todo o mercado, né? então é... tem uns dois anos que a galera tá bem empolgada, assim... e construindo em cima disso Dano, e a cada... cada ano todas essas bandas meio que tem um ciclo de lançamento, assim, né? tipo... não necessariamente todas lançam discos todo ano, mas... todo ano tem lançamentos bons dessa... desse cenário nacional que vem nacional mesmo não é só o eixo Rio-São Paulo como foi, né? tipo, sei lá... década passada e tal a gente tá tendo bandas saindo do Brasil inteiro e com lançamentos muito bons, assim... que deixa a galera ansiosa pra continuar acompanhando porque isso é muito importante também não adianta ser uma coisa meio fogo de palha ser... bandas lançam CDs incríveis beleza, aí não fazem mais nada morrem, continuam só fazendo show que é bem legal mas não... não continuam motivando a galera a seguir aquilo, né? e tal, então... é... eu acho que essa parte também é bem interessante então realmente é bacana que criam o sentido de uma rede mesmo, né? que fica muito claro bem, pessoal e pra concluir assim como é que tá a visão de vocês pro futuro, assim? vocês foram confirmados no Rock in Rio estão pra lançar disco novo como é que tá a pilha de vocês pra tudo isso que tá acontecendo? o lançamento do disco novo a gente ainda não definiu exatamente como vai ser é, a gente não sabe o que vai acontecer mas... vai rolar, vai acontecer ele tá lá, quase pronto é... deve sair ali pro final de julho começo de agosto o Rock in Rio tá confirmado em setembro e aí a galera já sabe, né? lançando álbum tem clipe tem... tem... show de lançamento do CD e... a gente tá terminando de arquitetar como é que vai ser tudo isso e... tem uma surpresa legal em junho que a gente não pode falar também envolvendo um programa aí de TV e... é isso o ano já tá bem... já tá pronto, assim na verdade é só terminar de definir como é que vai ser e a gente tá bem empolgado com esse álbum novo, né? pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo papo foi muito bom esse foi mais um NBTV exclusivo e fiquem com um pouco de Sicalene vem um SMimizi Já me sufoquei Dei adeus ao controle De o prazer que busquei Agora me consome Minha mente a tragar Não é mais do que quero E sei o que preciso Em você vou achar Um pouco mais de perto Sua essência toca Tira luz aberta Deixe ele demorar Transparecer a cama Por dentro explodir Levei diversas marcas Mas não me sai os desfins Tenho que recomeçar Qual o seu limite? Até onde vai No desejo alcançar Um pouco mais de perto Sua essência toca Tira luz aberta Deixe ele demorar Tira luz aberta Tira luz aberta Do que o seu limite? Quanto o seu limite? Até onde vai? Quanto o seu limite? Até onde vai? Quanto o seu limite? Adriana Zanotto